Com apenas 26 anos de idade, o sujeito que estava morando, ou melhor, se escondendo na cidade de Capitã Bado, no Paraguai, bem na fronteira com o Brasil. E agora eu já passo a palavra ao tenente Vinícius Nunes, do Graer. Boa noite, tenente. Essa prisão aconteceu aqui no setor norte ferroviário. Como é que a polícia acabou chegando até ele? Extremamente perigoso, procurado já há algum tempo. Exatamente. Boa noite. Boa noite, Silvia. Boa noite a todos os telespectadores do Cidade Alerta. Pois bem, as equipes do Graer deflagaram a operação ali na região do setor norte ferroviário. Momento em que nós visualizamos esse criminoso em situação de suspeição na entrada de um dos hotéis ali do local, momento em que nós procedemos à abordagem. A princípio, tratava-se de uma abordagem corriqueira, porém, esse criminoso apresentou um documento falso, uma carteira nacional de habilitação, que não tinha aspectos de legalidade. As equipes, de pronto, visualizaram essa ilicitude e perceberam que a verdadeira identificação dele era de um indivíduo extremamente procurado por todas as forças de segurança pública do estado de Goiás, do Mato Grosso do Sul e de outros estados da federação. Já que ele era extremamente periculoso e envolvido com grandes cargas de substâncias entorpecentes que saíam do Paraguai em direção ao Brasil. E estava aqui em Goiás já para mais tráfico, tenente? Exatamente. As informações preliminares que nós levantamos é que este criminoso, ele veio, a primeira vez que ele veio à Goiânia, chegou de viagem hoje pela manhã. E as equipes do Graer, em patrulhamento, lograram êxito em efetuar a prisão dele. Agora, a gente mencionou que ele estava morando no Paraguai, muito convenientemente, né? E ele é de que estado? O senhor falou que era a primeira vez aqui na capital, mas ele atuava em toda essa região centro-oeste? Exatamente. É um criminoso que é natural do estado do Mato Grosso do Sul. O senhor atualmente reside, aliás, residia, porque está preso aqui pelos equipes do Graer, na cidade de Capitambado, que é uma província do Paraguai. Qual era a função desse grande traficante? Ele simplesmente era um dos grandes gerentes de facções criminosas brasileiras. Ou seja, ele providenciava toda a logística, tanto de compra, embalo, refino e distribuição dessa droga em várias unidades da federação. Que, como nós sabemos, a grande maioria dessa carga entra pelo estado do Mato Grosso do Sul e é distribuída para vários outros estados. Inclusive, o estado de Goiás, por estar no coração do Brasil, geograficamente falando, ele favorece essa distribuição para as regiões norte, nordeste, sul e sudeste da federação. Muito provavelmente, né? A gente tem presídios aqui no estado. A gente sabe que muitas ordens saem de dentro da cadeia. Para facilitar, talvez, esse contato aqui em Goiás, ele teria vindo? Sim, exatamente. Indivíduo altamente periculoso, responsável pelo carregamento de várias toneladas de substâncias entorpecentes. Estava com dois mandados de prisão em aberto. Um criminoso que possui não só passagens por tráfico de drogas e associação criminosa, mas também possuía passagem por roubos a residências e roubos às instituições financeiras, bancos. Eles começam cada vez mais cedo, né? Ele com 26 anos, já com essa ficha extensa. Exatamente. Um criminoso com apenas 26 anos, como você disse, extremamente perigoso para a sociedade. Um indivíduo que não conhecia Goiânia, que colocou seus pés aqui na cidade de Goiânia pela primeira vez, hoje pela manhã, e foi recebido aí pelos falcões da polícia militar, que estão atentos ao patrulhamento e estão prontos para defender os nossos goianos. Como a gente vê aí nas imagens, se vê uma ação rápida, uma ação certeira do Graeri, tirando esse homem de circulação.